Eu vou beber, não me encher a sua vida Nossa! Lá, cá, cá Cai na sua cama Em cima do seu corpo Toda vez que eu bebo Eu vou pra cair de novo Cai na sua cama Em cima do seu corpo Vem, vem, vem Fala, morena! Eu vou beber Corro dessa vez, meu batalho Jumbo! Eu vou dar caído Cai na sua terra Em cima do seu corpo Vamos lá. Quem está consagrado no Sancho, vamos dar uma mão para cima. Você está pronto, Caramaru!